Olha, mais uma vez, o problema se repete e eu até perguntei nas minhas redes sociais ontem, tem que mudar a legislação ou temos que aplicar a legislação que já existe? Porque realmente é de trazer dor, sofrimento, tristeza, o que acontece com o Rio Lontra. Nós vivemos em um mundo que clama por água, um mundo que clama por abastecimento de água em muitos pontos do planeta Terra. Falam-se em seca, falam-se em todos os problemas ambientais. E então a Araguaína tem um rio maravilhoso de uma água límpida, cheia de peixes. A água do Lontra é cristalina, se você for na cabeceira você vai encabular como a água desse rio é limpa, é gostosa. E chega na parte urbana, além dos lixos que as pessoas jogam no Lago Azul, a estação de tratamento de esgoto, mais uma vez, despeja um esgoto que, ao ver, é maltratado. A mudança na coloração da água do rio, o cheiro, o odor fétido, é a maior prova de um crime ambiental. E a comunidade não aguenta mais isso. Põe na tela. A água escura e fedida chamou a atenção de moradores do bairro JK às margens do rio Lontra. Sem entender direito as razões do problema, a moradora que fez o vídeo relata que o escurecimento da água e o mau cheiro acontecem sempre quando chove. E ela acredita que o problema seja gerado pelos esgotos da cidade de Araguaína, que seriam jogados diretamente no leito do rio. Olha a situação que está as águas. Olha a cor dessa água. Olha esse pó preto, essa massa preta que está no fundo da água. Olha, dá para perceber. Olhem bem como é que está. Isso aqui está correndo o risco dos peixes morrerem. Olha a situação, a gravidade da situação. Basta se preparar uma chuva. Chover um pouquinho, as torneiras dos esgotos são abertas, lançados dentro do rio sem nenhuma piedade, sem nenhuma compaixão dos sobreviventes que vivem nestas águas, sem falar nos ribeirinhas que sofrem com o odor, o mau cheiro dessas águas. Esta não é a primeira vez que os moradores denunciam esse tipo de acontecimento. E eles pedem providências ao poder público, principalmente na fiscalização de residenciais, indústrias que jogam os dejetos no rio. Recentemente, a Associação Guardiões do Rio Lontra promoveu uma ação de revitalização de ruas e canteiros na comunidade ribeirinha do bairro JK, com a pintura de meio fio, coleta de lixo, em sete quadras do setor, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades e conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade ambiental. Os voluntários recolheram toneladas de lixos de dentro do rio, plantaram mudas de espécies nativas dos biomas amazônico e cerrado e ainda promovem com frequência ações de conscientização ambiental. É uma vergonha, isso é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara das autoridades, não é de hoje que já foram realizados vários empenhos por parte da Câmara de Vereadores, por parte da Prefeitura, só falta a cadeia. Então o Ministério Público está na hora de emitir um mandado de prisão, porque é uma sequência de desobediências a acordos, as ações, então só falta a cadeia. Então o Ministério Público, o Poder Judiciário, tem que se sensibilizar e começar a prender a gente, mandar prender o cara lá onde ele estiver, os grandes chefões aí, responsáveis por isso, eu não vou mandar uma ordem de prisão, para o cara começar a sentir que o negócio é sério, porque não pode ficar assim, gente, isso é um absurdo. Eu não estou brincando não, o Ministério Público já foi acionado diversas vezes, eu estive lá, nós realizamos uma audiência pública no bairro JK, o Ministério Público presente, é um desrespeito ao Ministério Público, às autoridades constituídas. Agora eu falo, deixa um cidadão lavar a roupa em casa, e a água da roupa escorrer, na rua, deixa o cidadão lavar a roupa, e a água lá escorrer na rua, o empresário lavar a loja, escorrer a água na rua, para ver se não está lá a multa, metendo ferro, vai lá para ver se não está lá o pessoal metendo ferro. Eu não estou dizendo que está certo lavar e escorrer na rua não, mas é uma diferença, aí está claramente um crime que afeta essa e as futuras gerações, e a gente não vê providências tomadas com a mesma energia. Vamos aguardar o desfecho de tudo isso.